Não! Você, você de rabo de cavalo, é isso que você quer? É isso que qualquer um de vocês quer? O que a gente quer é o que vocês têm. Ponto final. Está na hora de você cair fora, seu cuzão. Já lutei contra ele antes. E depois, aceitamos os antigos amigos dele. Eles se tornaram líderes do que nós temos aqui. Agora baixem suas armas. Entrem por aqueles portões. E serão um de nós. Vamos esquecer tudo isso. E ninguém mais vai morrer. Todos os que estão vivos até agora. Todos os que chegaram até aqui. Fizemos todos os tipos de coisas só para ficarmos vivos. Mas ainda podemos voltar. Não estamos tão perdidos. Ainda podemos voltar. Eu sei. Nós podemos... mudar. Mentiroso. Não. Não! 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 Tchau, tchau.